Música Por esse mar, por esse mar, esse terra Eu entendi o que meu pai me disse Por esse mar, por esse mar, esse terra Eu entendi o que meu pai me disse Eu não devia beber Eu não devia fumar Mas a fumaça é uma fumaça que passa E eu entendi o que é a sombra do mar Mas a fumaça é uma fumaça que passa E eu entendi o que é a sombra do mar Música 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 Música